Música Balanço no Campo de hoje começa trazendo uma reportagem que mostra a importância da manutenção correta com os tratores usados pelo produtor rural. Afinal, são máquinas que custam um bom investimento e essenciais para facilitar e ampliar o resultado da produção na lavoura. O SENAR tem capacitado o produtor rural com o objetivo de baixar o custo de manutenção. Veja. Música Nas aulas, os produtores rurais aprendem os detalhes do funcionamento de um motor, como manter em dia a máquina e ainda a importância de fazer as devidas prevenções que evitam despesas maiores no futuro. Hoje, para operar uma máquina no meio rural, é necessário somente um curso de capacitação. É passado norma regulamentadora 31, as manutenções dos sistemas e o quadro de manutenção para controle de manutenção. Tem um grande índice de aprendizado, como se diz, e tem grande retorno, pois os produtores sempre elogiam. Nesta aula realizada em Três Pontas, no sul de Minas, produtores rurais da região viram de perto como identificar problemas que surgem com o uso diário dos tratores e o que fazer para manter o veículo sempre pronto para o trabalho. O curso é muito legal, porque você aprende as verificações sobre o maquinário, sobre o trator, como fazer para dar as manutenções tudo direitinho, para não ter o problema com o processo de serviço diariamente. Vou aproveitar todo o curso, porque o trator é um conjunto, e nesse conjunto a manutenção está por completo. Então a gente vai aprender, a gente aprende a fazer a manutenção preventiva, analisar algum defeito que venha a ocorrer. E isso aí, para a gente que vai trabalhar e para o produtor, é uma coisa muito boa, que vai poupar muito custo, vai poupar as coisas, vai... Basicamente, é uma coisa assim, que precisa ter sempre. Na prática, quem tem um trator na lavoura, precisa ficar atento para diminuir os custos de manutenção com a prevenção adequada. Os cuidados hoje que o produtor tem que ter com o maquinário, são as manutenções preventivas. Nesse treinamento, são abordadas manutenções preventivas de sistema de alimentação de combustível, sistema de alimentação de ar, sistema elétrico, sistema de lubrificação. Um produtor realizando as manutenções preventivas em dia, chega a reduzir o custo de seus maquinários em até 30% hoje em dia. Verificação de nível de óleo do motor, verificação de água do radiador, verificação de óleo da caixa de câmbio diferencial, drenar copos sedimentador, verificação de coifas da caixa de câmbio diferencial. Isso são um dos itens abordados na manutenção de 10 horas. Essas manutenções são de acordo com o manual de operação de cada máquina. Então, cada máquina tem o seu período. Tem máquinas de manutenções diárias, 50 horas, 250 horas, 500 e 1.000 horas. É isso, tem que fazer a manutenção correta para evitar prejuízos. Música Música